É isso aí, meu consagrado, é isso aí, meu consagrado, mais um dia ao seu lado, hein? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, 22 de março, dia mundial da água e dia de Santa Leia. Aniversariantes famosos, ele... Chove, chuva, chove, chefará. Jorge Benjó, que completa 85 anos de vida e mora nada mais, nada menos do que no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. É fraco o Jorge Benjó, né? Aline Rosa, cantora, atriz, 42 anos e Vladimir Britsch, ator, 48 anos de vida. A Luciane Nascimento nasceu em Santa Cruz, no Piauí. Olá, Lucivane, digo melhor, né? Lucivane, signo solar virgem, lua virgem, ascendente, escondido. Corbião, valeu, Lucivane. Daniela Sanches. Ô, João, minha filha de Sagitário muito brava, não gosta de rir, está sempre emburrada de mau humor. Este signo é muito difícil de se dar. Aqui em casa tem touro, câncer, capricórnio e Sagitário. Ela é uma Sagitariana da pá virada, viu, Daniela? Porque, normalmente, Sagitário é uma pessoa alegre, autoastral, está sempre vindo, procurando coisas diferentes, festejando, né? Precisa ver o que acontece com ela aí, se ela não tem algum conflito interior. Enfim, alguma coisa que possa estar acontecendo no psicológico dela. Valeu, Dani? E a Thalita Gabriela, hein? Como eu amava comprar as revistinhas com horóscopo teu. Sou tua fã. Valeu, Thalita. Um grande beijo, querida. E, dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta sexta-feira, dia 22 de março, com o sol em áreas e a lua crescente, entrando no signo de virgem, né? Às quatro e quarenta e dois da madrugada. Logo após o signo de peixes, vamos dar mais dois signos e os signos mais cabeças duras do zodíaco. E como dizia Roberto Carlos de Erasmo, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Áries. Áries, disciplina e dedicação serão seus trunfos, hein? E tudo indica que você vai cestar de olho nas oportunidades de garantir um din-din extra para o fim de semana. Errado, não tá? E Marte, agosto, seus instintos, né? Mas também atiça cismas e suspeitas. O amor vai pedir mais confiança, tá? Coré Creme, palpite cinquenta e um, cinquenta e três e sessenta. Touro. Touro. A lua deixa suas qualidades, seus talentos e habilidades no modo power, hein? Vai dar bom no trabalho, saúde protegida e finanças nem se fala. E no amor, surpresas deliciosas, cor azul e verdeado. Palpites, quatro quarenta e cinquenta. Gêmeos. Gêmeos, novidade é com você, não é, gêmeos? E hoje tem um prato cheio, hein? Marte, deixa seu lado ambicioso no modo turbo, impulsionando suas metas e vontades. Com a postura mais batalhadora, você tem tudo para progredir. O amor ganha um clima acolhedor. A cor azul turquesa, palpite cinquenta e nove, treze e cinquenta e oito. Câncer. Câncer, logo após o signo de peixes, mais dois signos cabeças duras do zodíaco, hein? Quem será? Quem será? Ontem falei de ares e touro. E hoje? Oi, Câncer. A lua muda de casa, deixa sua agilidade mental, sua disciplina e inteligência na melhor forma. Sinal de que sua produtividade vai estar notada, hein? E mudanças com as quais vem sonhando podem dar certo, sim. No amor, os astros apontam surpresas gostosas em conversas. A cor é verde, palpites vinte e quatro, trinta e dois e número quatro. Leão. Leão, a lua promete um dia propício para ganhar grana, hein? É, ainda mais porque Marte muda de cenário, aguça seus instintos e deixa sua capacidade empreendedora tinindo. O único detalhe, Leão, é que pode sentir mais vontade de gastar, então, tenha juízo, hein? No amor, os astros deixam sua sensualidade matadora. A cor é roxo, palpites quarenta e oito, trinta e nove e cinquenta e sete. Virgem, vem que vem com João Bidu. A lua desembarca no seu signo de manhãzinha e garante que o dia vai raiar perfeito, sem defeitos, para você ir atrás dos seus interesses. Seus talentos vão ficar em evidência no trabalho e as finanças ganham impulso. No amor, todo redondinho. A cor é lilás, palpites quinze, sessenta e cinquenta. E eu estou sempre te esperando nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no meu canal do YouTube e, principalmente, no meu site, ojombidu.com.br, onde você encontra muitas informações sobre o ano de Saturno para o seu signo, tá? Libra tem alerta vindo da lua, librinha. Nem tudo pode fluir como você espera e sua disposição pode oscilar, mas Marte aparece em seu socorro, hein? Planeta Vermelho promete elevar sua energia e o seu desejo de vencer na vida. No amor, tudo fica bem. A cor é cinza. Palpite cinquenta, quarenta e trinta e um. Escorpião. Escorpião, trago verdades e novidades para glorificar de pé, bebê. Marte brilha no seu paraíso, trazendo energias poderosas para o amor e para a vida profissional. Criatividade será sua marca e seu carisma e seducência vão bombar. Ouro é magenta. Palpites dezesseis, quarenta e seis e quarenta e cinco. Alô, sagitário, depois de peixes, mais dois signos, cabeças duras do zodíaco, tá? Olha, sagita, Marte muda para o setor doméstico do seu horóscopo, trazendo energias animadas e agitadas para a sua vida familiar. A lua também está em ritmo de mudança, né? E coloca em destaque os assuntos de trabalho. No amor, o seu carisma se fortalece. A cor é goiaba, palpites trinta e sete, quarenta e seis e número um. Capricórnio. Capricórnio, projetos antigos que não teve condições de tocar por falta de oportunidade, né? Pode acabar voltando desde que você tenha determinação. A lua traz boas surpresas e avisa. Pessoas ou interesses diferentes podem abrir novas portas para você. No amor, você tem tudo para brilhar. A cor é rosa, palpites nove, dois e trinta e oito. Aquário. Aquário. Marte muda para o setor do dinheiro e traz vibes poderosas para quem quer lucrar, faturar e tirar a barriga da miséria. Você tem tudo, hein? Para ampliar os ganhos, mas a lua recomenda agir com disciplina ao lidar com seus recursos, tá? No amor, o seu poder de sedução fica mais forte. A cor é verde claro. Palpites onze, dezesseis e trinta e oito. Peixes. Peixes. A lua realça a sua habilidade para se relacionar, hein? Mas a novidade mais importante que deixa o seu comportamento bem mais ousado. Você vai lutar pelas suas ambições e a meta vai ser melhorar os ganhos. O amor fica blindado. A cor é violeta, palpites quarenta e oito, vinte e sete e trinta. E vamos mais dois signos, né? Os dois últimos signos, cabeças duras do zodíaco. Ares e touro estavam em primeiro e segundo lugar. O terceiro lugar vai para câncer. Pessoa de câncer é bastante emocional, né? E se deixa levar por suas emoções, ainda mais quando se trata de mágoas e rancor. Assim, pode passar anos e a canceriana canceriano não vai reconhecer que errou. Ou ainda, que as pessoas mudam e melhoram. E em quarto lugar, ele não poderia faltar. De quem eu estou falando? Sabe quem, sabe quem? Capricórnio. Os capricornianos vão fazer de tudo para consertar a situação. No entanto, não espere que eles admitam que estejam errados, hein? Ao invés disso, a pessoa desse signo vai formular várias justificativas, né? Para explicar o que ocorreu, para manter a sua postura de pessoa perfeita. E aí, tentar encobrir a sua culpa pelo conflito. Beleza? Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Saúde e sorte.